Louca! Oi, gente! Eu sou o Coutis Negra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal! Gente, fim de ano chegou, certo? E a gente sempre faz aquela promessinha gostosa que a gente não cumpre. Eu faço, você faz, todo mundo faz. Isso é normal. Por isso, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre essas promessas que vocês me ajudaram aí. Eu botei lá no meu Instagram uma caixinha pra vocês me falarem quais as melhores, piores promessas que existem e que a gente faz e que a gente não cumpre. Então, já vou pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho e já deixar o seu like. E me conta aqui embaixo qual é a promessa que você sempre faz e que até hoje você nunca cumpriu. Agora, coloca a peruca e vem comigo. Como eu disse, eu coloquei lá no meu Instagram uma caixinha pra vocês me falarem quais são as melhores ou piores promessas que a gente faz para o ano novo. Eu acho que todo mundo faz essas promessas e que acaba não cumprindo, porque é isso, gente. Vamos começar a ver o que vocês me disseram. A primeira é o clichê de todo ano. Vou emagrecer. Não vai, tá? Gente, a gente tem que tirar da cabeça de que a gente precisa emagrecer. Não precisa. A gente emagrece, geralmente, por uma pressão estética. Se você tem a sua saúde boa, é o que importa, tá bom? Beijos. A segunda é, aí, viu? Vou me dedicar aos estudos. Não vai. Quantas vezes você estudou esse ano? A faculdade parou, entendeu? Você não pegou um livro, não pegou um caderno, você não fez um curso online, tá? Eu fiz. Mas, gente, é isso. Tá tudo parado. Pandemia parou com tudo. A faculdade parou. Então não adianta você ficar se pressionando. Quando voltar, você volta ao normal também. Eu tenho esse pensamento. Quando voltar ao normal tudo, eu volto ao normal também. Não vou ficar me pressionando pra isso. A próxima é, vou entrar na academia. Aí paga e vai só em janeiro. Ainda botou uma carinha de risos. Porque é verdade. Eu já fiz muito isso também. Inclusive, eu fazia academia ano passado. Larguei porque eu fiquei com preguiça. Gente, não, tá? Não pague a academia. A pandemia mostrou pra gente que a gente não precisa ir pra academia sempre. A gente consegue fazer exercício dentro de casa, correr na rua. Se você não tem tempo pra fazer em casa, provavelmente você também não tem tempo pra fazer na academia. E você acha que vai fazer. Vai gastar dinheiro pagando. E não vai conseguir ir todos os dias. Ou três dias por semana, sei lá. Então, assim, faz exercício em casa, que é muito melhor. E menos gastos. A próxima é, começar a dieta na segunda-feira. Não vai! Ninguém começa a dieta na segunda-feira, gente. Eu já tentei muito fazer isso também. Não consegui. Porém, por que que a gente acha que começar as coisas pela segunda-feira vai adiantar alguma coisa? Me explica. Não adianta, gente. Ninguém consegue. Segunda-feira é só mais um dia. E se você quer começar alguma dieta, algum projeto, comece por hoje. Ou se planeje para o amanhã. Bota tudo no papel e começa. Não precisa esperar na segunda-feira, que você vai estar cansado, como todo mundo reclama de segunda-feira. E não vai fazer nada, tá? Então, vamos pra próxima. Carnaval em julho. Inverno. Será? Isso já não é uma promessa, né, gente? Isso é um desejo. Então, são promessas e desejos. Seria meu sonho? São Paulo provavelmente vai fazer o Carnaval em julho. Eu gostaria? Gostaria. Inclusive, Eduardo Paes entrou aí no governo, né? Vamos ver se ele vai resolver nosso problema com o Carnaval. Mas, gente, confesso que quero muito Carnaval. Porém, só vou curtir se tiver vacina. Então, se não tiver vacina, de que adianta? Eu não vou me expor ao vírus, a nada, assim, a pessoas, se não tiver vacina. Então, tendo ou não Carnaval, se não tiver vacina, eu não vou. A próxima é a gente poder aglomerar, casa-amig e poder se abraçar de novo. Vem com tudo 2021. Desejo. Ai, gente, que saudades das minhas amiglas poder sair, poder curtir, fazer reunião, fazer festa. Gatilhos! Gente, eu acho que 2020 ensinou pra gente que os contatos, eles podem ser à distância. Ao mesmo tempo que mostrou pra gente de quem a gente sente saudade, né? Do quanto a gente necessita da presença das outras pessoas. Então, é muito sobre isso. Mas eu quero muito 2021 vacina porque eu não aguento mais fé em casa. Sair na rua de máscara, não aguento. Então, Deus quer, Deus proverá. Ai, eu tô muito religiosa esse fim de ano. Tá? Teremos vacina em 2021 e hashtag vem com tudo 2021 sempre. Ai, essa é ótima. Mantei os chakras alinhados, mas o universo entende como desafio e passa o resto do ano me testando. Isso não é nem uma promessa de fim de ano, de ano novo. Isso aqui é um desejo, uma vontade, uma força que deve existir. Manter os chakras... Ai, meu celular. Manter os chakras alinhados é difícil. Com ou sem pandemia, é muito difícil manter os chakras alinhados, gente. Porque as pessoas testam a gente, né? E se você passa uma raiva, o que é comum, sei lá, você pode bater em alguém? Melhor não. Você bate na parede, você come alguma coisa, você vai pra balada, bebe, se diverte. Pra poder manter os chakras alinhados, tá bom? Mas não queima seu réu primário não, tá? Dieta. Gente, chega. Não precisa fazer dieta, sabe? Eu acho que a palavra dieta, ela vem muito com uma carga negativa, digamos assim. Nossa, ai, tem que fazer dieta. Todo mundo reclama. Mas se você pensa em fazer uma reeducação alimentar, se você pensa em diminuir o consumo de comida ou comer coisas melhores, eu acho que a sua mente vai trabalhar muito melhor isso, em vez de você pensar em fazer uma dieta. Porque a cara da gente pra fazer dieta é sempre muito ruim. Então, muda a palavra pra mudar o hábito. Olha como eu tô, olha como eu tô, tô muito coach de vida. Muda a palavra pra mudar a sua rotina, mudar o seu estilo de vida. Não é dieta, é reeducação alimentar. Ai, gente. Em 2021, vou tentar não engordar mais. Não é um problema você engordar mais. Eu acho que o importante é que você se preocupe com a sua saúde. Engordar não é um problema. Se você fizer algum exercício, algum alongamento dentro de casa, já te ajuda bastante a manter o seu físico, manter o seu organismo, o seu corpo ativo. Como eu disse, a pandemia não tá deixando a gente viver a nossa vida normalmente. E na minha cabeça, não existe um novo normal. Existe uma pandemia e que a gente não tá vivendo a nossa vida normalmente. Não existe um novo normal. Existe um novo corpo, existe uma nova rotina, que tudo que a gente tá vivendo. Então, não se prenda a isso, tá? Por favor, gente. E hidrata-se. Como eu disse, de manter os chakras alinhados é muito difícil. A gente que se preocupa com a pandemia e usar máscara e não ir pra grandes muvucas, a gente sabe que é uma coisa que é necessária, que todo mundo faça, mas não são todos que estão fazendo. Tanto que temos aí mais de 100 mil mortos no Brasil. Então, é muito difícil não se estressar vendo pessoas postando foto, postando vídeo, estando em festas. Inclusive, várias pessoas aí foram canceladas por conta disso. Eu deixei de seguir algumas pessoas, confesso, porque me dava muita raiva ver as pessoas no meio de uma pandemia, em aglomeração, em festa, sabe? As pessoas não estão tendo consciência. Mas, ao mesmo tempo, eu meio que ligo, foda-se, porque não sou eu que estou me arriscando. Se essa pessoa pegar alguma coisa, eu não vou ficar triste por ela, porque ela procurou, sabe? Então, se você está se cuidando, está cuidando das pessoas que moram com você, ou se você está tendo contato com algumas pessoas, trabalho, vai pra casa de alguém da sua família, cara, cuide-se o máximo que você puder e evite o contágio, evite a aglomeração, porque a gente não sabe quando a gente está exposto, o quanto a gente está exposto, porque a gente não sabe quem está mais propenso, a gente não sabe quem está mais em contato com outras pessoas e pegar. Então, tenta se estressar menos com as pessoas que não estão se cuidando e cuide-se, e cuide das pessoas que você ama e que você está convivendo, tá bom? Próxima. Tem tudo a ver também. Ter mais paciência. É sobre isso. Ter mais paciência em 2021 vai ser uma coisa muito necessária, porque a gente ainda não tem a vacina, porque o ano vai entrar ainda na pandemia, e assim que acabar as coisas, mesmo com a vacina, a gente ainda vai ter um cuidado maior, além de governo, né, gente? Se a gente pensar na política, a gente se estressou muito, né, de uns dois anos pra cá, e vai continuar se estressando. Mesmo a gente tendo aí pequenos prazeres nessa última eleição, não estou dizendo Eduardo Paz, não, mas algumas mulheres trans, pessoas negras, mulheres negras, sendo eleitas aí que, com toda certeza, vão fazer uma grande diferença. A próxima é não fazer papel de trouxa. Todo mundo faz. Se você acha que só você faz papel de trouxa, meu amor, me desculpa, mas você não está sozinha nesse rolê. Eu já fiz papel de trouxa, você já fez papel de trouxa, as pessoas que estão assistindo, as pessoas que estão vendo, todo mundo faz um papel de trouxa. E eu não digo só de relacionamento, não. De trabalho, de faculdade, sabe? Na família, acontece e muito. E você não precisa se preocupar com isso, porque você vai se prometer e você não vai cumprir, tá? Então, seremos trouxer todas juntas. Próxima é a clássica e triste meta de emagrecer. Eu não vou nem comentar, gente. É isso, eu já falei várias vezes. Não se preocupa com isso nesse momento. Só tenta manter a sua saúde com alongamento, com uma caminhada, obviamente, sem aglomeração, tá bom? Eu sempre digo ler mais, entre aspas. Mas quando eu vejo, já é dezembro. Olha, é o mesmo sentido de estudar mais. Você sempre vai se prometer estudar mais, mas, ao mesmo tempo, você vai perceber também que deu certo, sei lá, na sua faculdade. Não ter lido tanto e ter estudado aquele pouco ali, porque a gente se prende muito ao que acontece. Ah, eu passei muito bem esse ano, as minhas notas foram boas, eu não li tanto. Na sua cabeça, você vai criar este hábito de não precisar estudar muito e, mesmo assim, você tendo passado. Óbvio, eu estou me tornando bibliotecário, estou cursando para isso e vou dizer, vou confessar, eu não leio tanto. Eu não leio tanto um livro físico e também digital. Eu leio mais notícias, eu leio mais textos que não são acadêmicos. Eu leio para fazer meus trabalhos de faculdade, para fazer alguma coisa sobre alguma matéria. Mas eu não me prometo ler tanto, porque eu não preciso ler tanto, tantas coisas que não sejam voltadas para a minha faculdade. Cara, eu estou indo muito contra o que a minha faculdade prega também. Mas é muito hábito. Ler é hábito, escrever é hábito. Tudo é um hábito que se você não faz ele cotidianamente, rotineiramente, você não vai se readaptar a esse novo hábito. Então, se você quer fazer isso, não se preocupe em fazer isso só no ano que vem. Faz agora, sabe? Pega um livro, lê uma página, lê uma estrofe, começa pequeno e não se promete fazendo vou ler um livro, vou ler três livros, vou ler quatro livros. Começa com uma pequena estrofe, seja online ou seja um livro físico. Começa pequeno, como tudo nessa vida, e vai crescendo esse prazer, crescendo esse hábito de ler alguma coisa, seja sendo livro, revista, textos acadêmicos. Você se readapta a essa nova rotina, esse novo hábito que é a leitura, que é muito prazeroso. E eu indico, mesmo não fazendo tanto. Tá bom? Ai, isso aqui não é promessa também, é um desejo, e eu desejo muito também. Se 2021 me permitir, viajar vai ser uma meta real. Viajar tem que ser a meta real de todo mundo. Conhecer lugares novos, conhecer culturas novas, comidas, gastronomias novas, é muito importante. Porque, por exemplo, como um livro, você viaja naquela criatividade, viaja em lugares, em fantasias, que o autor criou, para que você se envolva. Quando você viaja, você cria também essa rotina, você vai conhecendo pessoas e coisas, que é muito prazerosa. Então, assim, cara, a maior indicação que eu faço na vida, sempre é viajar. Se eu pudesse viajar duas vezes por ano, eu viajaria. Sai da minha rotina, sai da minha casa, conheça outros lugares. Mesmo que você não vá para um lugar longe, sabe? Conhece algum outro local da sua cidade mesmo. Conhece algum museu. Eu acho que fazer alguns passeios é muito importante para a gente purificar a nossa mente, manter os chakras alinhados, não ficar estressada com tudo. É muito importante isso, gente. A próxima, a vacina do Covid está prometendo. Já vai chegar aclamada. Gente, isso é um desejo nacional, mundial. A gente já viu aí alguns países já começaram a vacinar as pessoas. Aqui no Brasil, parece que São Paulo já vai começar isso aí no início de janeiro, no meio de janeiro. Mas no Rio, a gente ainda não tem uma ideia de quando isso vai acontecer. Bom, eu espero que isso aconteça logo para a gente poder aglomerar, para a gente poder viajar, fazer o que a gente quer, que a gente está acostumado a fazer, né? Que a gente gosta de... Fazer tudo o que a gente quer com as nossas amigas. Bom, as minhas promessas para o ano novo são... Eu não vou prometer emagrecer, porque eu estou muito bem com o meu corpo, mas eu preciso voltar a fazer alguma atividade física. Principalmente se eu quiser voltar a fazer apresentações em palco, né? E, inclusive, tendo apresentações, tendo performances em 2021, elas vão aparecer todas aqui nesse canal, para você ficar ligadinha, ver tudo o que rolou nas performances de cutis. Uma promessa que eu vou fazer com certeza, gente, eu falei aqui, mas eu vou prometer estudar mais também, porque eu não sou fã de aula online, então eu prometo que vou estudar mais se a pandemia me permitisse, a vacina sair, ter aula física, né? Ao vivo lá com o professor na sala de aula, porque online não dá certo para mim, eu não consigo ter foco, é muita coisa à minha volta. Eu até peguei matérias esse ano para poder tentar, né? Mas não consegui. Acho que essas foram as minhas promessas para o ano novo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Me segue lá nas minhas redes sociais, é robacultisnegra, tanto no Instagram quanto no Twitter. Não esquece, gente, se inscreve no canal, ativa o sininho e já deixa o seu like para ajudar no crescimento da boneca e ela conseguir realizar as promessas dela. E deixa aqui embaixo quais são as suas promessas, quais dessas que eu falei aqui você mais quer que aconteça, ou, né, desejo, promessa, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo. Adeus ano velho... Voz garota. Adeus ano velho, feliz ano novo. Hidrata-se. E aí E aí Obrigado.